para dar o seu boa tarde, porque o Vaguinho de todos nós, ele na verdade, digamos, ele é a Rádio Revolução Raiz, né? Então, o Malagueta já teve em outros canais, o Falhaiz Ideal também, eu estou na Revolução também desde 2009, mas o nosso querido Vaguinho, ele é a Rádio Revolução desde garotinho, vamos dizer assim, então o Vaguinho, ele é cria-não da Rádio Revolução, e eu queria que ele, nesse ano, falasse algumas coisas sobre a Rádio Revolução, a importância da Rádio Revolução na sua vida, e está chegando mais o aniversário, né, Vaguinho? Vaguinho, eu vou deixar com você se despedir aqui da nossa live, é contigo, Vaguinho. É isso aí, mais um ano da Rádio Revolução, né, 26 anos já no ar, né, com tropeços, né, nessa pandemia que nos tirou nosso comunicador músico e radialista José do Carmo Moraes Cadoso, que agora tem o seu estúdio em seu nome, em sua homenagem, queria deixar bem registrado aqui, já temos o estúdio José do Carmo Moraes Cadoso, a fotinha já ficou pronta, e eu queria deixar bem, em homenagem mesmo ao Zé, vou pegar aqui a foto, está pronta já, isso, 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 maravilha, isso. Aqui já, prontinho, ó. Essa placa aqui, ela vai ser trocada, porque eu pedi ao cara botar estúdio, José do Carmo Moraes Cadoso, só que o cara não conseguiu colocar tudo. Aí eu mandei o cara, não, você vai fazer de novo essa placa, com o nome certinho, manda um e-mail pro cara, sabe, pro cara, e não, vamos, uma placa maior, que é essa, e uma placa com o nome certo, correto, José do Carmo Moraes Cadoso, foi um grande, um grande avô pra mim, e como o Sérgio Luiz também é, né, eu queria até, é duro, quando você perde um amigo, que toda quarta-feira estava lá com o José, na rádio, de manhã, chegava cedo, teve até uma, uma ocasião, é, meia engraçada até, eu sempre, eu sempre estive cedo na rádio, eu estou começando a chegar, e o último a sair, então nesse dia, valia até a pena, que o José estava atrasado, para entrar no ar, às 10 da manhã, eu cheguei lá, o José estava parado na borda da rádio, assim, eu, Zé, você não vai entrar não? Ah, eu esqueci a chave da rádio, peguei a chave de casa, mas não peguei a chave da rádio, aí eu, não, vamos embora, então vamos abrir aqui, a gente vai e entra e faz o programa, foi o que a gente fez, a gente abriu e trouxe o programa, então assim, um ajudou, um ajudava o outro, eu fiz quatro aulas de, é, com o Zé, né, aulas radiofônicas, né, eu aprendi a mexer na rádio, saber, lidar com a rádio, então assim, então assim, se você tiver um pai, um herói, um pai é pra mim, porque, eu não vou falar em detalhes, sobre a minha família, que não, não é, não é assunto pro nosso programa, sabe, mas o Zé é mais que uma família, foi mais que um pai pra mim, um avô, o Zé também é praticamente um avô, um pai pra mim, sabe, eu sei que tá me vendo, e eu descobri que eu tô na rádio, desde 2000, desde de nove, de junho, por aí, de 2015, na rádio, eu vou conferir isso, depois se eu manguinho, eu te falo direitinho, bom, muito obrigado a todos vocês, não queria encurtar muito, mas, é que eu tenho que botar pra fora, o que eu sinto, o que eu penso, sabe, que o Zé, acabando a quarentena, eu não sei se eu vou ficar na rádio, na quarta-feira, sozinho, porque, às vezes, poxa, outro dia eu cheguei lá no estúdio, ontem, eu cheguei lá na rádio, pro Pantera, pintar a porta, ajeitar a porta pra gente ir lá, eu olhei, aquela foto, essa foto aqui, na, na porta, quando eu abria, abria a porta, cara, me deu uma vontade de sentar e chorar, sabe, então, assim, uma palma de palmas pra Rádio Lutal, pelos seus 26 anos, e também pela luta antimanicomial, no mesmo dia. Aplausos. 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 Aplausos.